Olá galerinha, boa noite, Deus abençoe a todos vocês e sobre o brigadeiro de jaca que muita gente gostou hoje eu irei fazer geladinho de jaca, vou retirar todos os caroços da jaca, vou triturar no liquidificador com leite esse leite aqui ó, vou usar emusificante que é pra ficar aquela maciez, não ficar tipo gelo, puro gelo né aqui tá os saquinhos dos geladinhos, mandei meu esposo comprar, meu lindo esposo, utilizo pra encher o geladinho, por quê? se eu for colocando com a caneca diretamente no saquinho, vai derramar, faz uma bagunça danada aí eu utilizo esse funil, porque já vai diretamente no saquinho, é mais prático e mais higiênico e assim vou concluir, daqui a pouco pra vocês, o geladinho de jaca bom pessoal, então vou iniciar, como se faz o geladinho de jaca, vou colocar aqui, as jacas já estão sem caroços vou colocar a quantidade que eu vejo que dá pra triturar aqui no liquidificador, pra não ficar tão pesado eu não tenho assim, uma medição exata de cada material, eu vejo mais na consistência a olho mesmo mas aí ó, dá pra perceber a quantidade aqui da jaca que vai ficar vou marcar pra vocês aqui a numeraçãozinha então é isso aí ó, ficou aqui em um litro, 750 não foi? é, mais ou menos isso, 750 ml aí vou colocar o leite muita gente prefere com água, mas com o leite dá mais sabor então eu vou utilizar o leite é, 500 ml do leite vou triturar agora, pra depois colocar os outros ingredientes tipo o açúcar, o emulsificante, que ele dá uma cremosidade, aí pesa pra ser triturado junto e mostro já vou colocar o açúcar duas xícaras dessa aqui de açúcar, pessoal tem que ter o açúcar, né, senão não vai ficar geladinho docinho, né também eu não gosto muito doce enjoado, não gosto do doce, que deixa o sabor da fruta duas xícaras dessa aqui ó, grande de açúcar vem pro liquidificador de novo vou colocar mais um pouco de leite senão não tritura, porque o meu liquidificador não é o não é o que eu posso dizer o industrial, é não é, é o pequeno mesmo ele não tem muita força pra bater tanto ó, vocês veem aí que tem a cremosidade eu nem coloquei o musificante ainda mas já tá bem cremoso eita não tem como não derramar, né, coisa de cozinha é assim mesmo nós que ficamos na cozinha sabe, né a gente tenta não melar pra não ter tanto trabalho mas é impossível vou colocar uma colher de musificante que é esse aqui, ó que dá a cremosidade do sorvete vou colocar essa quantidade aqui aí bate no liquidificador de novo, é? de novo aí eu vou misturar de novo os dois sabores as duas quantidades tá bem? bom, pessoal então, já coloquei tudo direitinho aqui, ó a consistência deles aí agora eu vou encher os saquinhos eu já provei, tá? uma delícia convido a vocês se quiserem provar, viu? podem vir até a minha casa que vai ter pra todos nós aqui eu vou encher geladinho como eu tinha falado, né? dá menos trabalho geladinho ou frau? é a mesma coisa depende do lugar como se chama tem uns que fala esqueci chup chup, né? bom, é isso aí bom, pessoal concluindo o vídeo já está pronto os geladinhos ó ficou bem cremoso uma delícia mesmo agora eu vou lavar pra não ficar grudado independente de ter o maior cuidado mas sempre cagam uns pinguinhos aí eu vou lavar pra colocar no congelador e daqui a uma hora está pronto pra ser consumido e é interessante algumas pessoas que tiveram curiosidade e querem saber quanto foi esse produto eu comprei esse produto aqui que coloca pra deixar o frau macio é esse nome aí mesmo e essas sacolinhas vieram 500 bolsas deu tudo 7 reais você faz do seu jeito coloca na sua geladeira e tem pra degustar com você e sua família e seus amigos e vai dar tudo certo vou mostrar agora além da esposa colocando eles no congelador e daqui a pouquinho já vamos degustá-lo eu já lavei tirei todos aqueles ligadozinhos que fica no geladinho e agora eu vou guardar aqui em arrumadinhos fica bonitinho arrumado pra gente daqui uns 10, 15 minutos já pode consumir tá bom? então fica aí a dica pra vocês façam vocês vão gostar e sem contar que assim sempre que tiver vontade né em casa chegar alguém você tem um geladinho pra provar uma delícia mesmo boa tarde meu povo nesse calozão vamos provar o geladinho de jaca mostra mais de perto ver realmente se foi aprovado no sabor e no paladar de cada um deles bora lá é de jaca né é eu quero mais duro tem uns aqui que ela já tinha deixado antes aí mostrou porque esse aqui tá com alguns minutos né que você é tá com uns 3 minutos que eu terei de freezer eu gosto de comprar um fralzinho mais duro esse aqui ficou mais duro e é de jaca recomendo o fralda da minha linda esposa se vocês tiveram oportunidade da minha linda esposa é tá aí a dica pode comprar jaca e fazer né pode fazer que não eu não se arrepender eu acho que não sinta a textura cremosidade olha isso é um fraldo dos meus sonhos vou degustar vou ver se ficou bom tá aprovado é mastigando é chupando eu não sei chupar não pura textura de jaca galera 100% jaca recomendo qualquer coisa inscreve-se aí no canal da minha linda esposa é deixa seu like comenta aí e aproveita e faça também o geladinho do jaca em casa nesse calorzão é muito bom e fala pra galera se eles gostam desse tipo de conteúdo toda semana vai ter um vídeo de culinária né que você vai postar aí no canal é vou inventando as receitas e a gente vai postando tá bom não vou copiar não da internet que a gente vai criando beleza então se tem vídeo galera podem vir e o que tem mais um forte abraço beijo